A América, nesse momento, olha lá, a liderança da Série B. Segue o líder, segue o líder. Depois do empate, 100 gols da Chapecoense com o Brasil. Está aí o América, 63 pontos. O Cruzeiro, daqui a pouco você fala, Diogo, porque agora a gente vai ver os principais lances dessa vitória sobre o Guarani. Então, Leodinho, houve reclamação do Bugri, mas o Rodolfo estava em posição regular. Não, não tinha impedimento nenhum. A gente viu pela outra câmara várias vezes. Nessa hora aí, quando cabeceia, tem um jogador lá no fundo dando condição. Exatamente. O lateral esquerdo não sai, gol normal, legal. O Guarani não foi prejudicado e jogou muita bola. Parabéns para o Filipe Conceição, parabéns para o Lisca. Um jogo de altíssimo nível, sem chutão para frente, com os dois times tocando bola, jogando bem. O América criando e depois soube segurar o Bugri, que está ali a quatro pontos do Ligia 4, e uma vitória seria muito importante para ele. Chama atenção para esses dois lances em sequência, Toledo. O cruzamento da direita, o Vinicius tirou, e o outro cruzamento da esquerda. As laterais te preocupam ou não? Preocupam muito. O Daniel Borges e o Sávio, para mim, são os pontos fracos da nossa defesa, principalmente na marcação. Agora, tem também um detalhe, Leopoldo, que o América força o time a jogar pelas pontas do adversário. Você vê que você não vê uma bola aí. Essa aí foi uma... O Messias tirou a bola mal, caiu no pé do cara, mas nós demos sorte. Agora, o América força o adversário a jogar pelas laterais. Então, sobrecarrega um pouco os laterais. Olha essa bola. Quase, hein? Agora, tem um último lance que a gente vai mostrar, que você vai me dizer se foi um erro aí do jogador de ataque ou não. Ah, não. O Felipe Augusto sabe fazer gol, não. O melhor coisa. Isso aí até minha avó faria. O Rodolfo, que eu venho reclamando muito dele, jogou bem, fez o gol, fez o corta-luz para esse lance aí do Felipe Augusto. Agora, o grande problema do América, Léo, são os contratos que estão finalizando. O América está com nove jogadores com o contrato finalizando. Alguns, eu acho que não vão renovar, como o caso do Felipe Augusto, como o caso do Carlos, porque agora, como o Cruzeiro tem que pensar num time para o ano que vem na B, o América tem que pensar num time na A. Então, ô Salud, eu vou falar aqui uma frase do meu amigo Diogo. Você quer resultados diferentes? Façam coisas diferentes. Então, o América já subiu quatro vezes ou cinco e caiu. Por quê? Faz um time pior no ano que vem para a primeira divisão. Então, agora, é avaliar esses nomes. O Cavicó tem que ficar, mas o contrato dele já é automático. Agora, tem jogadores, igual a gente está falando do Sávio, por exemplo, que não entram uma primeira divisão. Isso tem que ser avaliado e já ser pensado agora. Nós já subimos. Então, é hora de pensar no time do ano que vem. Então, aproveita que está acabando o contrato e não renova, porque é bom de coração não, meu filho. Bom de coração, a gente cai ano que vem de novo. Pois bem, vamos daqui a pouco analisar essa classificação, porque o Lisca está falando exatamente sobre como o América está nesse momento. Já subiu para subir, para ser campeão? Fala, Lisca. Realmente uma vitória gigante, pela importância, pela qualidade do adversário, pela briga direta por uma vaga aí no G4. O Guarani se aproximando muito perigosamente, com muita consistência, com muito mérito do trabalho do clube, dos jogadores, do Felipe, que realmente mudou totalmente a equipe. E a gente, uma vitória muito difícil, porque jogamos quarta-feira, tivemos aquele revés, mas subimos suportar a dor da eliminação da quarta-feira e transformar em motivação para buscar o nosso principal objetivo, que é o acesso. Ainda não estamos matematicamente garantidos, mas temos muitas probabilidades de fazer o acesso. Então temos que ter calma, tranquilidade nesses últimos seis jogos. Então nós vamos, jogo a jogo, buscar os nossos objetivos. E o título é uma consequência do bom desempenho. Mas não vou ficar atucanando muitos jogadores, não, pressionando muitos jogadores. Eu vou trabalhar com o melhor que a gente tem, daqui a pouco poder oportunizar um ou outro jogador que jogou menos, não botar os jogadores no limite do limite que eles estão até agora. Então vamos pensar com calma, conversar com o Salum, com o Dover, com o Rafael, para a gente definir a melhor estratégia e buscar realmente a melhor pontuação possível que possa, se Deus quiser, levar ao campeonato da Série B. O Lisca disse que não vai ficar atucanando o jogador. Não é nada de política, não. Não, graças a Deus, não. Ele não vai ficar pressionando, azucrinando. Por causa de título? Por causa de título. Tem que azucrinar, sim, Lisca. Você gosta tanto de vencer, já chegamos até agora, já saindo da Copa do Brasil, vai poupar para quê? Vambora, vamos ser campeões, meu ponto. Agora, desses contratos todos que eu te falei que estão se encerrando na América, um deles é o do Lisca. E aí, Salum, começa diferente. Abre o bolso. Esse camarada precisa ficar no América. Ele é diferenciado. O time está jogando como eu nunca vi. Quer dizer, vi com o Felipe Conceição, mas melhorou ainda. Então, o Lisca é fundamental. Negocia alguns jogadores, mas mantém o Lisca. A pressão para cima dele vai ser grande. Vai, Leopoldo. Eu quero ajudar o América. Estou fazendo a minha parte. Primeiro, a gente tem que agradar a mulher dele, que eu já falei. Então, já estou com duas diaristas, esposa do Lisca. Eu tenho até o telefone dele, vou mandar essa mensagem para ele. Esposa do Lisca, nós vamos arrumar duas pessoas para trabalhar no sacado para você não fazer nada em Belo Horizonte. O que que é isso? Porque mulher do Lisca não pode fazer nada não, para ela ficar sossegada só cuidando dele e das meninas. Outra coisa, já conversei com os patrocinadores da aviação Sport, pão de queijo, água mineral, hortifruti grangeiro, hipermercado atacado. Tudo que a gente tiver, nós vamos possibilitar para o Lisca ter uma vida boa aqui. Ele tem que ficar. Você não vai ter essa vida boa em lugar nenhum. Vai não, vai não. Pão de queijo quentinho, café da melhor qualidade, queijo eu trago lá de Piracema. Tem que segurar o Lisca. Esse cara é o monstro e ele precisa ficar. E tem pegada, tem vontade.